Jesus me guia com amor Na fé, na paz e no seu temor Meu ser, desejo consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele poderei Só a Jesus me apegarei E mal nenhum eu recearei Confio sempre em Seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele poderei Ao fim do meu peregrinar Irei com Cristo Jesus, meu irmão Serei em mim seu santo amor E ao fim do meu peregrino Terei em mim seu santo amor E ao fim reinar com Ele poderei Glória a Deus Aleluia, sinto Jesus Ele me guia na senda de luz Seu forte braço me susterá De todo mal me defenderá Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor E então igual a Ele serei No seu glorioso lar de esplendor Glória, aleluia Santo é o Senhor Três vezes santo e rico em amor Vivo seguro em seu poder E este mundo posso vencer Glória, aleluia, contentarei Face a face, ó meu Senhor E então igual a Ele serei Do seu glorioso lar de esplendor Glória, aleluia, alma ao Senhor Quero servi-Lo com todo o fervor Em Sua glória eu entrarei E junto aos santos E junto aos santos habitarei Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor E então igual a Ele serei Do seu glorioso lar de esplendor Do seu glorioso lar de esplendor Do seu glorioso lar de esplendor Segureço Segureço De que Jesus Me ajudará E lá do céu De força e fé Me proverá Me proverá Se a Ele E a Sabe 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 Eu desejoお Senhor Por te sempre viver e cingir a coroa nos céus Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer Meu descanso és tu, ó meu Deus Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser Minha alma deseja em teu reino viver Minha alma deseja em teu reino viver Oh, meu ser entrega a Cristo dele E sempre eu serei Ele é o sábio mestre só A Ele ouvirei Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego Servo dele sou O meu ser entrega a Cristo sempre Pra Ele amarei Cristo é o pastor E me perdoou E me perdoou E me perdoou O meu ser entrega a Cristo E me perdoou E me perdoou E me perdoou E me perdoou O meu ser a Ele entrego Servo dele sou Servo dele sou Servo dele sou Servo dele sou Eu sirvo com amor Por sua vida tenho real consolação Que vive é bem certo Jesus o Redentor Por sua voz eu sinto no coração Jesus, Jesus, habita em meu coração Andar com Ele, ouvir a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus, autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé estou unido Ao Pai celestial E nada deste mundo Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo o mal Jesus, Jesus, habita em meu coração Andar com Ele, ouvir a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus Jesus, autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Júbila-se, júbila Júbila-se, júbila E canta, oh cristão Alegremente exalta A Cristo excelso rei Bem perto Bem perto já se encontra A Tua redenção A Tua redenção Com Sebastião Unido A Sua crente Jesus A vida em meu coração Andar como ele ouvia a voz é para mim um prazer Jesus, Jesus, autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Deus, bondade Sinto o Senhor por fé E sua comunhão Por graça, paz, virtude, amor Jubila meu coração Sempre unido ao meu Jesus Forças terei também o valor Ele é a luz que ao céu conduz Com o amor Sinto o Senhor por fé em mim E preta estou do mal Destruto já o amor E a vida celestial Sempre unido ao meu Jesus Forças terei também valor Ele é a luz que ao céu conduz Com o amor Sinto o Senhor por fé em mim Tranquilo eu estou Sentindo a paz Sentindo a paz E a graça que me ofertou Sempre unido ao meu Jesus Forças terei também o valor Ele é a luz que ao céu conduz Com o amor Com o amor A voz de Cristo A voz de Cristo te convida A voz de Cristo te convida A vem Sedento a Cristo vem Chamando continuo ao salvado Ao homem pecador Glória ao grande e poderoso Deus Quem mandou a redenção dos céus Quem mandou a redenção dos céus Em Jesus a fonte do perdão Eterna salvação Sedento o fim de alma ansia De vida eterna Quem ao convite não se recusa Quem ao convite não se recusa Com o triste irá reinar Glória ao grande e poderoso Deus Que mandou a redenção dos céus Em Jesus a fonte do perdão Eterna salvação Grande é a tormenta e a timulação Grande é a tormenta e a timulação Grande é a tentação Grande é a tentação Mas Jesus meu refúgio E o fiel guardião É a fortaleza Que dá proteção É Jesus meu refúgio Meu fiel protetor E nele apegado Terei seu vidro Cada dia que passa Sinto mais seu amor E a vida celeste E a vida celeste Eu irei receber Eu irei receber Mais força e coragem A fim de vencer A fim de vencer É Jesus meu refúgio Meu fiel protetor E nele apegado Terei seu vidro Cada dia que passa Cada dia que passa Sinto mais seu amor E a vida celeste Do meu salvador Vou com fé no meu mestre A tormenta enfrentar Mesmo que fortemente Ela se levantar Com Jesus a vitória Ele vem alcançar Pois suas promessas Não podem falhar É Jesus meu refúgio Meu fiel protetor E nele apegado Terei seu vidro Terei seu vidro Cada dia que passa Sinto mais seu amor E a vida celeste Do meu salvador Eu irei ter o amor Do meu salvador Eu irei ter o amor Deus bendito, sou pequenino, mas já caminho pelo teu ensino. Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão dos céus. Vivo alegre, em paz te sigo, nada receio. Pois estou contigo, neste deserto. Em ti me abrigo, já me fizeste cidadão dos céus. És minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança. És minha vida e confiança, já me fizeste cidadão dos céus. Cansado está, venha Jesus. O justo remidor terá sentir a sua luz. E seu divino amor, vem oprimido sem tardar. A fonte do perdão, o Redentor te faz herdar. Eterna salvação da opressão, livrar-te-á. Jesus, o Redentor da perdição, salvar-te-á. Por seu imenso amor, vem oprimido sem tardar. A fonte do perdão, o Redentor te faz herdar. Eterna salvação, ele é o amor que não tem par. Amigo celestial, a vida eterna, ele quer te dar. No reino divino, vem oprimido sem tardar. A fonte do perdão, vem oprimido sem tardar. A fonte do perdão, o Redentor te faz herdar. Eterna salvação, eterno salvação. A fonte do perdão, vem oprimido sem tardar. Dos céus com glória surgirá a celestial cidade. Cidade santa onde Deus conosco estará. Naquele reino eterno, a paz, o amor superno. Louvor e glória ao Senhor daremos com fervor. Jamais devemos vacilar nas tentações e provas. Não nos cansemos de lutar, orando sem cessar. Por Cristo, nossa glória, teremos a vitória. Então veremos o esplendor do reino do Senhor. Jesus, muito perto e voltará, glorioso e onipotente. Nas nuvens nos acolherá e assim nos unirá. Com ele subiremos, então contemplaremos o nosso eterno criado no reino de esplendor. Louvemos ao bom Jesus, rei da paz, rei da luz. Louvemos ao bom Jesus, que para os céus conduz. A igreja reunida com Cristo, eterna vida. E doará ao Criador um hino de louvor. Que grande bem é andar com Cristo, Mestre. Que privilégio é servir a Deus. Sublime bênção, é a paz celeste. A paz que Cristo deu aos céus. Que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. É muito feliz aquele que procura. Aqui no mundo, agradar a Deus. Obedecendo a palavra pura, será honrado lá no céu. Que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. Deus nos dará a bem-aventurança. Inexplicável é tão grande amor. Seu reino eterno, eterno bem, bendito seja o Criador. Que grande bem, eterno bem, recebemos de Deus. É muito feliz. Se fores tentado, não deves ceder Resiste ao pecado até o vencer Ser muito valoroso com fé que Deus dá Então o inimigo de ti fugirá Não manche as vestes que Cristo lavou Para embranquecer a sangue derramou Rejeita o pecado, procura imitar Os que o vencerão sem desanimar Se forças te faltam para combater Deus onipotente pode te valer A quem busca auxílio, vitória dará Jamais confundido, ele o deixará Só em Cristo confia Seja noite ou dia Que terás alegria Em teu coração Em teu coração Com moça de estarão Oh, quem me beija de Jesus O Deus é Jesus A glória de Deus Que terás de Deus Preparado Que o vencer O engano E voltará A glória Que me espera Já preparado Que a glória E aí Amém. 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 A todos nós. Amém. 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 Eu sou o feroz de meu ser, desde que Jesus vive em mim. Oh, só paz, minha honra, eu pude a ver, desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Sou feliz, vejo o feroz de meu ser, desde que Jesus vive em mim. Se parar com a cena do mal eu estou, desde que Jesus vive em mim. Nos descanso, nos passamos, Deus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Sou feliz, vejo o feroz de meu ser, desde que Jesus vive em mim. Sou feliz, vejo o feroz de meu ser, desde que Jesus vive em mim. Já estou, vejo o feroz de meu ser, desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Desde que Jesus vive em mim. Sou feliz, vejo o feroz de meu ser, desde que Jesus vive em mim. Sou feliz, vejo o feroz de meu ser. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E Jesus, meu Redentor, aos meus versos correm logo, pelo bom Consolador. Oh, bem Senhor, revestido de amor. Oh, bem Senhor. Oh, bem Senhor, revestido de amor. Oh, bem Senhor, revestido de amor. Oh, bem Senhor. 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 Amém. Se fores desprezado, que não tiveres paz, nem logo entregar-te ao saldo absorverás. E se a mim gostou, não se quer, dentro do seu saldo, eu sei, a que morreu, a dor de ti, dentro do seu saldo, eu sei, a que morreu. E se a mim gostou, não se quer, dentro do seu saldo, eu sei, a que morreu. E se a mim gostou, não se quer, dentro do seu saldo, eu sei, a que morreu. E se a mim gostou, não se quer. E se a mim gostou, não se quer, dentro do seu saldo, eu sei, a que morreu. E se a mim gostou, não se quer, dentro do seu saldo. E se a mim gostou, não se quer, dentro do seu saldo. E se a mim gostou, não se quer, dentro do seu saldo. Música 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 Música